Exaltação Ao Deus onipotente Santo louvor Lhe dão os filhos seus Oram por fé Irreverentemente Cantam ao Pai Senhor e grande Deus Veneração Ao Deus onipresente Rege do céu O mundo que formou Do seu olhar Não pode ser vivente Se eu mudar Pois Ele o criou Adoração Ao Deus onipresente É muito sublime O pensamento seu Sábio Fiel e bom E bom a todo Que pela fé Que pela fé Enfoca o rei do céu É muito sublime É muito sublime É muito sublime